Deus confiou a mim, tuas lágrimas Deu a missão de estar contigo aonde for Te socorrer quando andares mal Ser teu conforto quando sentires dor Sou mais que um amigo, sou teu anjo guardião Aquele que te leva ao céu, te carrego pela mão E sempre serei os teus olhos quando a dor te cega Te leva em meu colo se teu passo falhar Serei um elo entre o céu e você Pra sempre Serei tua luz escura e não te assusta Abraço e o ombro pro teu pranto rolar Serei um elo entre o céu e você Sou teu anjo guardião Deus confiou a mim, teus segredos Tudo do teu coração Pra que eu possa te ajudar Ser teu abrigo quando a chuva vem Ser teu apoio pra não te deixar cair Sou mais que um amigo, sou teu anjo guardião Aquele que te leva ao céu, te carrego pela mão E sempre E sempre Serei os teus olhos quando a dor te cega Te leva em meu colo se teu passo falhar Serei um elo entre o céu e você Pra sempre Serei tua luz escura e não te assusta O abraço e não te assusta O abraço e o ombro pro teu pranto rolar Serei um elo entre o céu e você Sou teu anjo guardião Vou te abraçar com minhas asas Levarei Levarei meu coração Ao coração de Deus E sempre Serei Serei Eu sei Vou te abraçar com minhas asas E sempre Eu sei change E você Serei um elo entre o céu e você Serei tua luz e a escuridão te assustar Guarda-se o ouro no teu canto Serei um elo entre o céu e você Eu sou teu anjo guardião 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 Eu sou teu anjo guardião